Você, 24 horas conectado. Israel também contra-ataca a faixa de Gaza. 24 horas bombardeado por elas, que estão por toda parte. A água invadiu tudo. Na entrada da comunidade, o blindado da PM foi recebido a tiros. Elas tiram a sua atenção e o seu tempo. Que não volta. Mas na contramão de tudo isso, há uma oportunidade de se esvaziar de todas essas informações e crescer espiritualmente com o jejum de Daniel. Não importa o que você já fez, o que importa é o que você está fazendo. Quem tem o Espírito Santo, tem o conforto dele, o consolo dele naquele momento de tribulação. Pensando nisso, o Univer Vídeo preparou o canal Jejum. Com 24 horas de conteúdo original e exclusivo do Univer para você. Você vai ficar 24 horas só sintonizando a palavra de Deus. Durante todo o dia, você terá um canal inédito para assistir os seus conteúdos favoritos com toda a família. A verdade é que você tem que sempre falar assim, meu Deus, me prepara. Univer Vídeo, o conteúdo que te faz bem durante o jejum de Daniel. 24 horas aproximando você de Deus.